Teve um bagulho que eu sempre quis a resposta e eu nunca tive. Qual? Todo mundo na quebrada sabia os códigos do GTA. Só que eu ia ver os caras, era tudo anotado na folha ao massa, assim, a folha de linha normal. Da onde? Quem divulgou isso, mano? No próprio GTA, pô. Na revista da... Eu vou falar como eu fazia. Eu ia na banca de jornal, falava pro cara, saiu a revista nova do GTA? Ele falava, saiu, posso dar uma olhada? Aí eu pegava, dava uma olhada, ia sempre com o meu primo ou com o amigo, abria nos códigos, ele ia copiando, escondido. Aí eu falava, ah, não vou levar não, obrigado. Tinha revista, todo mês saia as revistas com o cheque. Aí as revistas tinham os códigos? Tinha as revistas. Saiu com os easter eggs, o que é isso? Nossa, então você era safado. Eu já fui safado assim. Tinha dinheiro pra comprar revista de videogame, mano? Sabe o que eu fazia com o Júlio? Fazia na feira, o Júlio tinha um PCzinho que copiava CD vídeo. Tinha um gravador. Caralho. Sabonero. Comprava. Nossa, isso é coisa de espilantra. Isso é de satanista. Botava lá que o jogo não funcionava. Fazia isso também. Mano, eu tinha... Você fazia? Falei, ô irmão, saiu o Medal of Honor. Saiu. Eu quero comprar, quanto que é? Ah, 3 e 10. Comprava, 3 jogos. Mano, era 15 conto o jogo. Era 15 reais, e 15 reais era foda de conseguir. Não, era mó dinheiro. Porra. Aí chegava no Júlio, nós copiava. E aí, tá funcionando? Tá, vamos lá. Mano, não tá pegando. Pô, pode levar outro. Aí trocar. Ah, também não tá pegando. Mano. Vamos tentar outro jogo. Um inferno. Eu só não fiz isso que eu tinha medo, mano, de você pegar um... O cara vai falar assim, ó, tá pegando. Eu falo, mas lá no meu não tá. Aí vai falar alguém, cara. Mas sabe o que era a fita? Era o Play 1 ou já era o Play 2? É o Play 1. Ele zoava o canhão. Aí você tinha que usar ele deitado, né? Nossa, isso aí, mano. Ele desalinhava o canhão. Então não era todo jogo que rodava. Então os caras abraçavam a ideia. Falavam, ó, o canhão do moleque deve estar desalinhado, o jogo não tá pegando. Vamos trocar. Não, e parece que na cabeça deles eles não sabiam que tinha uma galera já que tinha esses negócios no PC que tinha como gravar. Eles confiavam na inocência da criança. É, eles falavam, não. Tem essa também. Só que a criança de Osasco não tem inocência, mano. Não tem, né? Não, cara aí. Mas quando que foi a primeira vez que você ganhou dinheiro, assim, tipo... Ô, Xavai. Calma, gordinho. Calma. Calma. É que foi quase. Dá uma comidinha pra ele. Quer comida? Quer o quê?